A aula de hoje, a live de hoje, foi uma live pedida pela galera e é parte prática. O que leva é o seguinte, trouxe aqui alguns logísticos da comunidade de exemplos, que é a galera que está criando arte. Só que quando a gente pensa em arte, a gente pensa em identidade visual. Uma comunicação da nossa loja, algo bem específico e algo que seja, que passe a nossa ideia, ou tudo o que a gente quer dizer. Todos eles trabalham com identidade visual. Tanto que se a gente for chegar e acessar o site deles, o site deles vai se comunicar com as redes sociais. Por onde começar? A gente desenvolveu um game. Para quê? O que eu vou fazer para a minha loja alavancar? Por onde eu vou começar a minha criação? O que eu tenho que fazer? O que os logistas hoje estão fazendo? Aquelas lojas legais que eu vejo sempre nas lives de segunda-feira com o Ramiro, com aquela galera lá. O que eles fazem? Juntou todo mundo na nossa cala aberta e a gente foi falando e anotando. Legal. Então, o que surgiu para a gente? Uma tabela de um game com compuação, onde a gente tem tarefas. A primeira tarefa é criar uma identidade visual da campanha. Vai ser o start de tudo. Que daí eu vou mexer no meu site, onde a gente tem diversas tarefas de site, onde a gente vai desmembrar coisas para as redes sociais. E das redes sociais, depois tem a parte de gestão. Porque assim, quando a gente começa a loja, é tranquilo. A gente não tem muita venda. A gente está engatinhando. Depois que a gente começa a ter venda, a gente tem que começar a controlar isso. Isso aí funciona como um checklist nesse game, né? Sim. Um checklist para você deixar a sua loja redonda. Você pode, pô. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, galera. Ó. São 23 itens. Coloca aí, ó. Desafio 30 dias. Agora vem a parte legal. Agora a gente vai praticar. Eu vejo muito nos stories você pedalando, cara. Ah, dou umas pedaladas aí, viu, cara? Vamos fazer o seguinte. Ah. Você vai abrir a sua loja de ciclismo, tá? E vamos fazer o lançamento da sua primeira camiseta de ciclismo. Já criei minha loja lá e está sem customização, está sem nada. A gente vai criar a nossa identidade visual, que vai ser a base, que vai ser convertida em todos os outros arquivos que a gente quer criar. Então, aqui vai ser um geralzão. Daqui vai sair o nosso head do site. Daqui vai sair o nosso post do Instagram. Vai sair o nosso stories do Instagram. Vai sair o nosso e-mail marketing. Beleza. Estamos aqui com a nossa identidade pronta. Vamos salvar, né? Por quê? E derramiu. Então, isso daqui que a gente definiu, a gente fez uma identidade muito simples e rápida. A gente vai transformar em outras coisas. Na nossa lista, que a gente tem na nossa apresentação. Identidade visual da campanha. Galera, acabei de ganhar 70 pontos no nosso jogo. Show. Adicionar banner da campanha no head. Então, a gente vai fazer em cima do head. E assim, beleza. Já temos o seu banner de lançamento, Ramiro. Vamos salvar aqui. Temos um post. Temos um post. Então, vamos salvar aqui o post. Então, beleza. Temos aí nossos stories também. Nada muito trabalhado, mas a gente tem aqui o e-mail marketing. Então, é isso aí, galera. Essa semana, abriremos vagas para o Montinque Club. Você que quer fazer parte dessa comunidade só de lojista incrível, que está tendo resultado, te esperto nas redes sociais, no e-mail, porque essa semana tem muita novidade boa por aí. Valeu. Tchau.